Eu vou enganar eles, eu vou botar atrás do colchão uma vela. Ai, não dá pra sair? Tem outra vela? Caramba, eu não tenho conta. Merda. Eu queria me lançar num lugar. Mas o jogo não me permite, velho. Porra, o caixão caiu. Olá, meus amores. Meu Deus do céu. Ah, mano, eu vou morrer. Não, não me acertou, não. É porque... Você só consegue evitar mais ou menos pegar perto de você. Sacaram duas bombas do meu lado, velho. Não, não. Quase que eu peguei o Kinha na porta. Ele não viu. Quase que eu peguei o Kinha na porta, ele não viu. Quase que eu peguei o Kinha na porta, ele não viu. A Terra está pegando tanta coisa aqui, gente. Pelo amor de Deus. Essa cara faz som aí, pelo amor de Deus. Projeto a voz em algum lugar. Calma aí, eles tão aqui, mas pera aí. Você quer que projeta a voz? Não, mas você tá projetando em mim Ai, achei mal, não Cara, tem dois caras com... Miau 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 A voz Você tá jogando pra Malu, velho Miau Miau Gente, eu vou morrer Nossa cabeça cheia Não, ai não Não mata nada Ai não, ai, ai Eu tô aqui Eu tô aqui, ali Eu tô aqui também Eu tô aqui, eu tô aqui Eu tô aqui, ali Eu tô ali Eita porra, o que é isso, cara? Que é isso? Não mata não, pô Que é isso? Que é isso? Que é isso? Que é isso? Pra que essa violência toda? Cara, os caras não tão me vendo, velho Pergunta até que eu tô de voz agora Calma aí, galerinha Que é isso? Que é isso? Aqui, ó Aqui, ó Eu vou destruir Eu vou... Eu vou destruir 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 Ele é aqui, ali, aqui, ali. Para, salgado. Ali, eu tô aqui, aqui. Se bem que pode projetar que eu tô na porta, se ele passar aqui. Aqui em cima. Ele vai passar aqui, eu vou pegar ele com a porta. Eu tô aí não, ei, Jitira, eu tô aqui não. Eu tô aqui não, na cozinha eu tô não. Vocês tão vacilando. Galerinha, eu procurei outro canto, galerinha, na cozinha não. Cara, eu tô na cozinha tem três vezes. Ai, mano, não virou. Agora eu vou me achar, me achar, me achar, me achar, me achar, me achar. Oh, o Quinha tomou 37 de dano. Vou sair daqui. Ei, Quinha, sai daí, Quinha. Tu matou uma densa, cara, que é isso? Que é isso? Pega ela aqui, vem sober ela aqui. Calma aí, tu matou uma densa, cara, que é isso? Que é isso? Ele não me inspirou, ele é burrinho. Calma aí, galerinha, calma aí, galerinha. Vocês querem me matar, galerinha. Calma aí. Não me inspirou, hein. Cara, eu não tenho nem... Eu vou tentar ir aí, amiga, mas eu acho que tá meio difícil. Ei, 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 você aí. Não, não vem não, não vem não. Gênio 8. Eles não vão vir, eles não vão vir. Gênio 8. Ah, me inspirou, me inspirou. Mas tudo bem, falta um pouquinho. É, eles são desesperados, eles vão ter que correr. Eu quero uma cadeira de rodas, eu não sei. Eu tô conversando com o time dele. Cadê os caras? Ei, ei, é brasileiro vocês? You speak Portuguese. Ele tá H greasy. Governo as armas famómias ha exclusion? Eu vi essa armadilha aí, trap não funciona nos sistemas. Estava e não夢ia. Estava começando de acabar as armas famómias. Uma máquina com a indigencia e a Besides Gênio 8. e o galera agora eu vou bem de hoje que é isso não tem essa paradinho tá tirando de onde a bomba desse aconselho vocês quero vocês tô descendo nossa e só foi eu na calma ai meu deus vai dar 97 de dano em um em boa boa bota quase a calma aí fora eu vou passar o massacre é caralho mano muito bom pegar a cadeira a cadeira de rodas e Jesus Olha aí Olha a carinha de estadunidense do moço É tipo isso mesmo Instagram dialogando muito bem Olha aí E você dialogando muito bem com o estadunidense Orgulho Eles falaram, pessoal, que eu tava vendo a tua tela Não Mano, teve uma hora, eles foram lá onde eu tava, né E eu fiquei num cantinho da estante Que eles jogaram o ciclato e nunca tô em mim Cara, eu fiquei um tempão numa panela Que eles nunca acharam Pô, galerinha, agora nós vemos, galerinha É concentração, galerinha Eu vou aproveitar e vou no banheiro rapidinho Vocês tão muito nervosos Nervosos Eu levo o localizador ou a filmadora? Não sei, meu amor Espero ter ajudado Vou de filmadora, vai Quer que eu leve Ah não, eu gosto de aspirador Nossa, sabe o que que seria bom Pra última? É que ele tem que precisar de mais um slot Mas esse escudo O escudo é muito bom Quando eles atacam com o bagulho Escudo, escudo, escudo Escudo anti-motim Ah, tô vendo E aí, bota mais um slot E pega, sei lá Tipo, a marreta Eu sou a mulher que está toda gozada Que isso? Hã? Eu sou a mulher que está toda gozada Eu quero comprar a paramédica Ou o pato Ainda não decidi Se eu pego a paramédica ou o pato Começou a partilha? Começou Começou agora Nossa, odeio Odeio, odeio Ah, o Quinha vai estar na biblioteca No lustre Ou atrás de algum sofá Começou Começou Viu, sagaro Então Começou E aí, gente? Eita 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 Gente, aqui virou Tirar Ué Construiu Conseguiu? Consegui, matei Já suguei Já suguei Já chopei Ah, some quando eu troco Porra Demorei Quando eu troco eu some Eu achei que ficava aí Eita, gente Ó Aqui, ó Gente, tá aqui, ó Eu tava dando dano Onde? Aqui, ó Atrás da estante Aqui, ó Tava bem aqui, ó Ah, vela, vela, vela Vela, vela Matou? Matou, matou É o Pense Tá suguei O Lucas é um telefone, viu? Ele pegou o telefone daqui Como que você sabe? Porque o telefone não passa Andou pra cá, ó Já chupou, não? Já chupou Chupou Ai, mas eu já chupei Tá bugado, tá bugado Acho que tu não chupou direito, então Ai, chupei Gente, o Kim às vezes fica atrás dos móveis Atrás do sofazinho Estou despeitando a mão Eu acho que tem ninguém aqui, vela Opa Aqui Por aqui, onde eu tô Aqui Ele lançou a alma dele em algum lugar Aqui, telefone Tá luta, tá luta Aqui, aqui, aqui Cadê? Olha lá, caixinha Mas, gente Tá no seco Você não sabe Virou a cadeirão, meu pai Gente Pegou? 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 Aqui tem C4 Saiu, saiu, gente Ele saiu Tá subindo a escada Subiu a escada Não, mas pera Às vezes Aí ele Aqui, aqui, aqui Aqui, atrás de você, mulher Mas tinha um ali Tinha dois, então Os dois tão juntos, então Porque eu tava atirando em um Um subiu, um subiu, um subiu Subiu, subiu Passou aqui Passou aqui É uma plantinha Ô, Lucas Ô, Lucas, ô, Lucas Ele tá projetado Aqui, ô, Lufarinha Jesus, tá arrependido Ai, vamos se juntar A gente é de C4, gente Vou comprar Como é que vocês pegam o C4? Oi? Como é que vocês pegam o C4? Ai, eu vou morrer, velho Ó, gente Tem um homem aqui Ó, é negada Ah, virou o piano Viu o piano Cuidado Aqui, aqui Meu Deus É maluco, hein Olha pra trás Olha pra trás Sai, 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 sai Todo mundo sai Todo mundo sai Por quê? Ai Vamos prender na parede Vamos, vamos prender bem Tilafe, é pra você Tem como você me reveria Como é que tá esses rasantes de fatasmo? Eu não consigo Eles vão sugar É, me sugou já Olha lá Tô tentando me sugar Nossa, esse cara é muito bom de mira, velho Cara, a gente tá precisando de outro time Na moral Nossa, um era bot Não Achei lá Aqui é bom, mano Nossa, ele mira muito bem, velho Toda vez que ele pega um coisa Ele vai ser teiro Que merda Que merda Que merda Eu acho que eu vou terminar meu namoro hoje, velho Ai, não tem problema Eu tô sentindo, eu tô sentindo Amálise que vem para o bem mesmo Vou descontar, mulher Tô sentindo que o meu namoro hoje vai acabar Ai, não tem problema Que desgraça, sabe? Tudo mal Que desgraça Que desgraça O que foi? O que aconteceste? Uau Um homem que não tem amor pela vida É isso que tá acontecendo, sabe? A situação é bastante grave Ah, eu queria ler as perks depois com mais coisa Para saber o que escolher Onde você vai ficar malzinha? Aqui? Ai, mulher Eu tô na vida Você saporta aqui, ó Eu queria me ficar Eu tô quase enchendo aqui O duro é que se ficar aqui debaixo Eles jogam o C4 Gente, dá para ficar debaixo do sofá? Amiga Olha aqui, amiga Amiga, eu tô no canto Que tá muito bom Eu tô debaixo do sofá Como que dá esses rasantes Como o fantasma meu não dá? Ele só bate Essas voadinhas Eu pressiono o botão direito do mouse Aí você fica pressionando um pouco Ele dá uma recarga E dá para você pular Mas é sendo um objeto? Sim, é um objeto O pessoal já chega e quebrou Vamos lá, galera Estou com o bot lá, galerinha Mas eles são muito Eles são muito bons de mira, véi O Kim é muito bom também Ele é muito deseado O negócio seria se jogar Não, não é isso não, galerinha Para de falar que a gente é ruim Eu amo que eu me encosto aqui Viro um objeto Fico parado Depois vou ver uns bons tiktoks Ai, Tlapia não morre não, na moral Rapaz, quem sabe eu não morro aqui Depende da minha sorte E ainda foi o Kim Não, eu ia para o chat Estou te falando, pô Dá para ganhar É só nós matar o chat primeiro É, tem que ficar no chat Tem que ficar tudo para ganhar E quando o chat chegar A gente começa a rar O chat O chat Tá dando o ódio para a gente É, meu ectoplasma está coisando Só que se eu me mexer aqui O sofá voa É, não, eu não consigo fazer nada aqui O sofá voando Chegou O que é esse que é o maco? O que é esse que é o maco? Eu preciso descongelar Ah, não Ih, a dessa morreu A dessa é o tapete? Ah, ih Eu não consigo Eu não consigo Então, eu apertei o F Eu apertei o F Por que que mudou, mano? Eu apertei o F Em vez de dar o potegaste no sofá E bater neles Ele mudou Por coisa Vai, balão Vou tentar congelar Caralho Eu meti o sarrafo no ali, viu? Eu vou te contar Eita, família E aí? Agora você é vivo, moleque Não vivo Não vivo mesmo As condições que eu estou vivendo aqui são críticas Olha, ele enche de coisa aqui, ó De kit médico Ele veio fazer kit médico aqui Quem? O chart Ah, por isso que é difícil de matar eles Ele coloca uns kit médico aqui, ó Onde eu estou marcando E vem aqui fazer kit médico Caralho É, gente Eu estou achando que a gente vai ter que estabelecer funções Um vai ser a cura O outro vai ser... Porque senão não está dando não, mano A gente precisa de estratégia Estratégia, mulher Que estratégia eu quero? Que estratégia, mano O chart ali, ó Ele está... Todo mundo sabe que ele bota a cura Todo mundo foi lá se recuperar Tá vendo, ó De dois voltando na salinha dele Todo mundo não está lá, velho Eu quero que eu bati Gente, eu vou tomar uma bala É o meu fim Ai, não Não é o meu fim ainda, não Não, mas a cura agora não é o problema Não, é quando eles viram caçador Na meia-noite Vocês estão congelando eles? Não, porque eu estou com pegada E eu estou jogando... Vocês estão fazendo pegada E assim... Eu estou jogando... Aham, eu estou jogando detector de radianos Eu estou fazendo pegada pouquinho Quem acreditou? Que alguém aqui acabou de pausar em cima de mim Eu só funciono quando tu corre Eu congelo o pessoal Pra tu conseguir correr Não, 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 não Fake, fake, fake Fake, fake, fake Eles estão achando que o do Ban é fake E aí? Não tem nenhuma armadilha que eles colocaram aqui ainda Cadê vocês? Puta que pariu! Puta que pariu! Tá foda Tá foda, velho É assim, galera Às vezes a pessoa ganha, às vezes perde A gente só está perdendo No nosso caso, perder é mais comum, né? É perder, perder, perder Gente, está faltando estratégia Estou falando Ai, meu pai de chota Mulher, mas só falta enfiar no cu deles Para me esconder Não, mas não o cu do fantasma A vida não é sempre feita de vitórias Mas de derrotas Eu acho que a gente vai ter que, tipo Fazer estratégia como caçador Porque daí Caralho, meus amigos Agora, nessa de Fantasma de se esconder Eu queria ler melhor as perks Para melhorar, mano Porque eu estou achando Que essa do Pottergast Está ajudando muito, não Tá, e qual estratégia você pensa aí? Vai, desenrola Ah, um C Um C, suporte Caraca Eu sempre vou com coisa de chupar, hein? É, sei lá Eu estou fazendo Eu vou com o radar Eu vou com o filmador Eu vou com o filmador Eu vou com o... Ah, C4, achei Vamos lá Eu vou dar estratégia aqui para vocês Vamos lá Des, largue sua arma Eu uso o Frost Cadê o Frost? Vou usar o Frost O Frost bicho A arma de gelinho Qual que é a arma de gelinho? Aqui está em português Todo mundo É Aí, a outra arma boa para ir Nesse caso Pode só de Frost mesmo A arma de gelo Mas qual que é, porra? Não estou achando que não É a de sal? É a segunda fileira A segunda É a de sal É a de sal É a do meio Segunda Segunda do meio Hum Da esquerda para a direita Dispositivo Eu vou com o filmador mesmo? Dispositivo Esquerda Filmadora Filmadora Está no nosso nível ainda não Aí já chegou Localizador? Meio Ou seja, é essa aí Você pode ir de radar E pathfinder Você vê qual é que você gosta mais Eu gosto de pathfinder Vai alguém Tem que ir com o radar Tem gente aqui Aqui é foda, mano A de sal vai com a malu Eu vou com o sagado Opa! Eu saio correndo Era o Lucas, velho Toma aí Ele foi lá para cima É eu aqui Tudo por aqui? Eu quero ter pegado aqui Toma Não precisa atirar não Desse Usa o pathfinder Tem que pegar daqui Calma, estou com a malu Ó Ele saiu daqui Pode ir lá Sagaro Tem uma pessoa aqui Sagaro Cadê? Aqui, ó Marca ele com o scroll Marca ele com o scroll Estou tentando Aqui, achei Aqui, atrás de você Atrás de você Cuidado Aqui, desceu Tem dois Nossa, eles estão de fantasma Eles estão desculachando a gente Gera, gera Morreu Pode me manter A malu estava aqui Aí a desça falou Estou com a malu Eu falei Ué, mas a malu está aqui Aí eu falei Ah, meu Deus Não é, né Então aí O que aconteceu Eu fui lá e batei Ó Pegado aqui, ó Tá sendo atacado Tá sendo atacado Bom, bom Desça Vamos atirar nesse boneco Feio desse Nós dois Vai 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 Vou cair Caiu Caiu Atai tu Atai tu Boa Pode levar O que que essa arma faz Eles ficam Mais pesados Ficando É, fica Olha, não precisa correr Não Entendi Nossa, meu bem Eu vou comer seu cu Meu bem Eu vou comer seu cu Estavam atacando o gerador Queria que alguém falasse isso pra mim Ou Ah, vamos Falei agora Tem ninguém aqui não Tô vendo Tô falando com a minha face Gente, eu tô escutando alguma coisa aqui Eu também tô escutando Pijadas Eu tô com freio Aqui, ó Granada Opa Boneca, boneca, boneca Não Tem alguém aqui Tem, tem, tem Tem alguém aqui Eu vou tacar ele não pra saber Eu ainda Calma, calma Não, fugiu, fugiu Fugiu rapidão Não, tá bem Onde ele foi? Gente, alguma coisa pulou aqui, ó Aqui, aqui, matei, matei, matei Matei o Kina Pode Coisa aí Pronto, falta só um cara Eu acho que ele tá por aqui Não, tá aqui não Tá aqui não Ignora Ignora Ignora, tá aqui não Ó, vou marcar aqui, ó Alguém com um radar Vê aí Tá aqui, ó Não 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 Nossa, não tem uma pegada Ele vai ficar quietinho agora Não, mas Olha o radar Olha o radar Olha o radar Não tô deixando nada Então conta que a gente não foi ainda Estão deixando eu gelado De propósito Eu tô olhando tudo aqui Não é melhor a gente se juntar? Vou jogar uma C4 aqui Em 10 segundos Já pode ir Eu vou no último aqui Eu vou colocar C4 também É, C4 e armadilha 100 mega Olha, pode colocar armadilha aí Achei, achei, achei Tem que estourou Mata aí, está aí Não Voltou, voltou Usa a armadilha Ele é o de cima ali Ele é o de cima ali Não tem aqui É, tá todo mundo junto Ai, caralho Aqui, cara Cadei, cadei Cadei, cadei Cadei, cadei Cadei, cadei Aqui, cadei Aqui atrás, aqui atrás Vai, cadei Dei, dei sal Dei sal, dei sal Vai, cadei sal Cuidado aí, cuidado aí Cuidado aí Mota, mata, mata morreu morreu só falta um é boa de mira é o luto é não morreu vai 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 que ele tá lento vai vai que ele tá lento vai vai que ele tá lento eu tô falando vou ter que matar esse cara não é que nós somos um esse cara é muito bom entendeu não mas essa agora foi mas realmente tem que ir com uma pessoa para deixar eles lentos essa arma de sal é muito boa eles ficam muito lenta é impossível é não quando é 4 nós ganhamos como é que equipa outra c4 depois que você jogou uma não são duas c4 que você tem na é fica só na mãozinha lá o celular como é que troca ensalgado a c4 você joga uma e fica o celular na mão como é que você pega outra não dá até é uma por vez tá mas você já estourou a outra fica só o celular na mão não troca bugou então tem que tu tem que tirar e colocar tu tem que ver se tem um dois é porque tem um e bugou aí tu tem que ir lá no gerador vou apertar ficar apertando mas eu gosto para explodir mais bugou aí às vezes vou ganhar mesmo Ah, eu quero outra boneca Ô, buceta Cadê a boneca que anda? Nossa, eu não sei onde eu ia me esconder aqui Eles estão vindo Ai, Galeria! Galerinha, eu tô aqui não, eu tô ali, eu tô ali, Galeria, ali, ó Galeria, Galeria, vocês estão indo onde, Galeria Cuidado que o Lucas ele tem detecção Ah, não tem mais tá com o negócio Galerinha, eu tô aqui, galerinha, eu tô aqui, ó, aqui, galerinha. Derretendo combachadão. Você tá jogando pra cá, porra, do som? Miau, miau. Miau, miau. Miau, miau, miau. Miau, miau, miau. Miau, 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 miau. Nossa, Manu. Eita puta que eu quero ver aqui, mano. Ai, filho da puta. É isso, que é isso. Não mata um amigo, não, galerinha. Não mata, não. Eles estão tudo aqui em cima. Gente, como que essas forras conseguem saber onde eu tô tão rapido? Gente, caralho. Flopou! Flopei! Flopei! Já vou meter a mão em alguém Já vou meter a mão em alguém Vem cá Vem cá Vem cá, você vai ver comigo Vou desgraçar todo mundo Vem, vem Caralho, eu dei a surra em todo mundo ali, tu ouviu? Eu vi Eu vi, Malucinha Pode me matar, mas eu meti a mão em todo mundo Salve, um esqueleto assim Esqueleto é bom, viu? Esqueleto é bom Eu adoro Nossa, se eu meti a mão no Lucas, como eu nunca Nossa, que delícia, me caralho Ai, que ótimo Onde eles estão? Tem um aqui fora Marca os outros aí, vamos, elas também Tem dois aqui Um tá aqui, ó Um tá aqui Tem dois aqui, ó Tem dois aqui, ó Eu tô com... Desa, fica suave, que eu tô como é que tô plasma aqui no talo Eu consigo... Tem dois aqui O meu também tá Eu vou fazer mais, ó Eu tô com o plasma no talo aqui Deixa eles aqui mesmo Tá É, tem dois aqui, ó É, tem dois aqui, ó Eu botei um bagulho que você corrompe os objetos, se eles tentarem bater no objeto eles tomam dano Quero testar essa na próxima Quero testar essa na próxima Tipo, ficar num ambiente fechado e... Corromper todos os objetos em volta Me vira, me vira, me vira Vai dar certo Vai dar certo, né? Não, não, eu tô congelando, mas eles estão te seguindo Toma cuidado, ó Tá quentário Aí é foda Aí é foda Ai, peguei vida Vai ganhar a tilápia Vou transformar, vou transformar, vou transformar, tem outra de mim Vai, vai, vai Vai, 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 vai Matei, 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 matei Ficou falta um Eu matei dois Caralho, mano É só ter calma, rapazinho Que nós aprendemos a jogar contra eles Esse boneco do Chuck é muito bom, mano Não, o boneco é boneca pela Que é boneca linda, não, velho Ele é muito bom, velho Ele pulando e chorando Caralho, foi só um só É, a gente tem que pegar o objeto pequeno, gente Porque senão, essa hora que vai atacar eles Você vai com o boneco correndo em volta Eles não conseguem atirar ele muito rápido Essa escola Por isso que o Quinha fica só com Vela Cacheçal Telefone Porque eles são muito pequenininhos e é rápido Assim, ó Boneco pequeno Só se ele tiver ataque Se for tipo um Carcasset Destrói muito rápido Não, sim Mas só que ele Eu usei de HP Você não enviando mais de 100 Mas ele é muito rápido Aí você consegue fugir com a coisa Já volto